Olá, está começando o Toque de Vida deste domingo, entrevista, informação e reflexão bíblica aqui na sua Ubra TV. Participe conosco! Em 2019, o Seminário Concórdia de São Leopoldo recebeu um novo professor de teologia prática, o reverendo Leonidio Guerr. Ele é capixaba, marido de Leila e pai de Otto e Cecília. Formado em teologia pelo Instituto Concórdia de São Paulo, também é formado em piscanálise. O reverendo Leonidio foi pastor em Campo Grande, Mato Grosso do Sul e também na grande cidade de Vitória, no Espírito Santo. Num bate-papo descontraído, vamos ter a chance de conhecer um pouco desse novo professor e do trabalho de um professor de teologia prática do nosso seminário. Fique com a gente! Estamos então com o pastor Leonidio, agora professor de teologia prática do Seminário Concórdia de São Leopoldo. Pastor Leonidio, é um prazer ter você aqui no nosso programa Toque de Vida Dominical. O prazer é todo meu ser convidado para esse momento aqui e compartilhar com vocês esse trabalho que é tão importante para a igreja. Que legal! Vamos falar um pouco do senhor, como foi a sua infância ali no Espírito Santo, né? Onde que o senhor cresceu? Como conheceu a igreja luterana? A minha infância, ela foi diferenciada, eu poderia dizer assim, uma vez que, por ocasião do meu nascimento e em consequência do parto, a minha mãe veio a falecer. Minha mãe biológica. Então, eu fui adotado pelo meu padrinho de batismo, o senhor Jeremias Litt, ele me adotou. E assim, fazendo as vezes do padrinho, ele me criou junto à sua família, né? E eu cresci sempre sendo conduzido de maneira a participar da igreja, a participar especialmente de devoções diárias. E a minha infância, ela foi assim, muito gostosa, né? Quantos irmãos eram? Eram alguns irmãos, né? É, da minha família, então, adotiva, eu tinha cinco irmãos. Cinco irmãos. E assim, a gente cresceu, né? Mas, na verdade, por ser adotado, então, os outros já eram bem grandinhos. Ah, tá. Mas o que me ajudou bastante foi, assim, o grande número de primos que eu tinha em volta. Família grande, né? No interior, lá em Nova Venécia. Sim. Então, a gente tinha um contato grande com os primos e com as brincadeiras da época. Então, essa infância foi, assim, uma infância bem tranquila nesse aspecto, né? De desenvolvimento familiar, né? Desenvolvimento também da fé. Então, assim, eu olhando para a minha infância, eu vejo como que Deus foi bondoso comigo também, ali, naquele contexto, né? Do interior. Qual era a congregação ali que o senhor foi batizado e foi membro, então, lá em Nova Venécia? Pois bem, ali estava iniciando um trabalho da Igreja Luterana em Nova Venécia. E isso, né, em 1974, né? O que que aconteceu? Não tinha templo construído, pelo menos, o meu batizado, ele ocorreu num barracão de serraria. O meu pai, ele tinha uma serraria. Hoje, inclusive, lá onde eu fui batizado, onde era a serraria do meu pai, nós temos a congregação Castelo Forte de Nova Venécia. Ali onde o pastor Jarbas, então, exerce ministério, era um antigo galpão ali do seu pai, então? Exato. Falando de serraria, era o tombador, né? Então, onde as toras eram depositadas, então, mais abaixo era o barracão onde eu fui batizado. O pastor era o pastor Reinaldo Valquinir. Então, a igreja, ela estava ainda iniciando ali os seus trabalhos, né? Estava em construção, na verdade. Que legal, pastor. Pastor Leonid, aí você teve toda essa vivência de igreja, foi batizado, então, membro da Igreja Cristã, ali na Igreja Luterana, né? E se decidiu tornar pastor, não foi muito fácil essa decisão, né, o seu pai Jeremias teve que convencê-lo, né, de que iria para o seminário, já foi até casado, né? É, foi uma coisa também, que eu diria, assim, diferente, uma vez que, na família, um irmão meu e dois primos foram para o seminário. Fazer o segundo grau, fazer teologia, que era normal, né, digamos assim, o seminário oferecer isso. E meu pai incentivou muito esse meu irmão. E convivendo com esses seminaristas, eu fiquei muito empolgado também. Evidentemente, as crianças, elas, naquela época, era muito difícil você viajar, né? Então, era uma coisa, assim, muito diferente para a gente quando alguém vinha de longe contando histórias, né? Por exemplo, do Rio Grande do Sul, para a gente era impensável. Quase outro país, né? Outro país, né? A distância, era uma viagem longa de ônibus. E aquilo tudo foi, assim, fomentando na gente, sem a gente perceber e sem eles perceberem a vontade também de conhecer coisas novas e, principalmente, o seminário. E quando chegou a minha vez, né, na minha adolescência e juventude, meu pai, no primeiro momento, ele ficou muito receoso, uma vez que eu era, digamos assim, alguém que participava junto com ele das atividades de casa. Então, eu ajudava a trabalhar no comércio da família, eu ajudava a gerenciar também. Então, estava bem envolvido na liderança da juventude, da congregação, do distrito e havia, assim, um certo receio. Ele não queria perder você lá. Exatamente, de me perder. Então, você não fez o segundo grau no seminário, né? Não, eu fiz. Você foi direto para a teologia. É, eu fiz o meu segundo grau, né, lá em Nova Venécia mesmo, né, técnico em contabilidade. E, depois disso, a minha intenção era ir para o seminário e meu pai, então, falou para eu não ir. E nessa de vai, não vai, eu acabei pensando, é melhor eu seguir as orientações do meu pai. Então, eu fiquei um ano em casa. Mas, quando passou esse ano, eu ainda estava com muita vontade de ir para o seminário. Então, eu coloquei para mim, no próximo ano, eu irei, se Deus permitir, né, de qualquer maneira, meu pai aceitando ou não. E, quando foi para chegar a minha vez, o que aconteceu? O seminário não aceitou novos alunos, o seminário de São Paulo. Ah, sim. O seminário de São Paulo não aceitou novos alunos. Então, na minha adolescência e juventude, eu já estava com a intenção de ir para o nosso seminário de São Paulo. Ah, entendi. Porque eu via que aqui era muito longe. Aí, eu falei, bom, eu vou fazer uma experiência um pouco mais curta, eu vou até São Paulo, que é mais próximo da gente. E, ali, então, eu fui, né, tentar. Mas, o seminário não... Não abriu matrícula. Não abriu matrícula. Aí, eu pensei, bom, então, realmente, Deus não quer que eu... Aí, você não foi, então. Daí, eu não fui, não teve matrícula e tal. E, aí, eu acabei ficando em casa. Então, eu fiquei dois anos. E, aí, foi onde eu comecei também a namorar com a Leila, que hoje é minha esposa. E, de repente, eu recebi uma carta do seminário, dizendo que no próximo ano iriam, então, aceitar novos alunos. E, aí, eu pensei, vamos ver como podemos proceder. Aí, eu conversei com o meu pai, a ideia estava bem amadurecida, o meu pai falou, não, você pode ir. Mas, como eu já estava namorando com a Leila, aí, eu tinha que, na minha mente, que decidir. Se eu vou para o seminário, eu preciso decidir se eu vou casado ou solteiro. É, verdade. Né? E, aí, eu falei, casado eu não tenho condições, então, eu vou solteiro. E, solteiro, eu vou terminar o namoro. Sim. E, aí, quando eu fui terminar o namoro, não deu certo. O coração não... É, sabe como é que era esse movimento, né? Aí, não deu certo, a coisa complicou para o meu lado. E, aí, nós, conversando com nossos pais, né? Com os pais da minha esposa, o Sr. João, a dona Georgina, também com os meus pais, com o Sr. Jeremias e a dona Paulina, a gente chegou num acordo, que a gente poderia casar. Mas, não sem antes pedir autorização para o seminário. Nossa! Naquela época, alunos casados, eles não... ainda não era uma prática comum. Era raro, né? Raro. Era raro. Então, eu consegui autorização, até porque eu tinha tentado ir para o seminário nos anos anteriores. E, quem era o responsável era o professor Leonardo Knightson, por essa parte. Hoje, doutor, né? E, ele falou, não, então, nós vamos dar esse apoio. E, fomos para o seminário. Puxa! É, casado. Eu casei no dia 28 de janeiro de 95 e, no dia 11, eu já estava trabalhando lá no seminário. Puxa vida! A Cecília já nasceu lá no seminário, né? Foi no seu último ano? É, na realidade, no meu último ano, ela nasceu. 99, então? 99. Foi ali, né? Foi ali, né? Nós estávamos no estágio, lá em Cuiabá, né? Quando minha esposa engravidou. Então, eu estava lá fazendo o meu estágio, em 98, com o pastor Horst Ziegfried Muskov. É, que está aqui em Porto Alegre hoje, né? Está aqui, né? Na concórdia de Porto Alegre. É verdade. E ali, então, a gente teve esse momento especial também. E, no meu último ano de teologia, a Cecília nasceu. Que coisa boa! Vamos falar um pouquinho do seu trabalho agora como pastor, como professor do seminário, né? Qual a diferença principal entre o trabalho de um pastor de congregação e o professor do seminário? O que o senhor tem sentido nesse meio ano como professor? Bom, a gente percebe uma grande diferença em alguns aspectos e semelhanças em outros, né? A diferença é que você não está lidando diretamente com uma comunidade, tal como nós estamos, assim, acostumados. Eu fiquei 19 anos em congregações, né? Especialmente lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, também em Vitória, no Espírito Santo. E, numa congregação, você tem, assim, um rebanho para você pastorear, para você alimentar com a palavra, com os sacramentos. Você tem essa preocupação de estar sempre atento às necessidades ali daquela ovelha, por assim dizer, né? Aquela pessoa ou aquela família. E, assim, você também, ao mesmo tempo, está de olho em levar o Evangelho ali, não apenas você, mas aquela congregação, fazendo a diferença onde você está, né? Motivando aquela congregação. Aí tem vários aspectos administrativos que envolvem uma congregação, tem uma diretoria, né? Onde você também, querendo ou não, acaba participando desses processos administrativos. Tem também a questão dessa responsabilidade para cada membro, né? E também essa missão que nós temos de divulgar o Evangelho, de ajudar as pessoas ao entorno da congregação. Então, eu diria, assim, que você tem esses aspectos que muitas vezes não tem no seminário. Você também tem uma relação com outros pastores, você tem a relação com outras congregações, paróquias, distritos, regiões, né? E, assim, o sínodo, ele é visto sob essa ótica. Já no seminário, você está diante de uma realidade acadêmica, por um lado, quando os alunos estão ali, já, por assim dizer, com vontade própria, investindo o seu dinheiro, o seu tempo. Eles estão focados com o desejo de estudar teologia, com a vontade de serem pastores. Então, você já tem o pressuposto de que aqueles que lá estão, estão com, realmente, vontade, com vocação, com desejo de servir a Deus. Então, é um trabalho nesse aspecto diferente. E, ao mesmo tempo, como eu sou da parte de teologia prática, a gente também tem muita semelhança. Uma vez que eu acabo, assim, convivendo com eles no dia a dia, e, assim, eu procuro ser o pastor deles também. Mesmo que eles tenham, cada um, o seu pastor. Uma vez que todo estudante de teologia, ele tem uma congregação, ele é filiado a uma congregação. Então, o estudante chega, por exemplo, no primeiro ano da teologia, ele já tem que encontrar uma congregação para se filiar, para congregar. É, nós temos a seguinte dinâmica. No primeiro ano, nós indicamos a congregação. Então, os alunos do primeiro e do quarto ano, eles estão dentro de um programa de pré-estágio que nós escolhemos as congregações. Ah, sim. Eles, essa autonomia, eles terão no segundo e no terceiro, especialmente também no último ano, após o estágio. Agora, no primeiro, nós fazemos, por assim dizer, duplas. Um do primeiro ano, um do quarto ano. E esse do quarto ano, ele passa a ser, por assim dizer, o irmão mais velho. Onde ele também, ele é orientado a apoiar, a incentivar, a orar pelo irmão mais novo, que é do primeiro ano. Sim. E também a visitá-lo, a falar sobre amizade e aconselhá-lo. E é uma maneira de integrá-los. Então, nesse ponto, a gente tem um ponto de contato, que é essa parte prática, pelo menos na minha área. Como a minha área é teologia prática, então tem muitas partes que são semelhantes à da congregação. E isso faz com que eu também fique bem à vontade para desenvolver o meu trabalho. Então, você tem um contato com todos os alunos, assim, nessa parte, digamos, do pré-estágio, né? Sim, eu tenho, agora a gente desenvolveu um trabalho que ele é desempenhado de forma gradativa, ano a ano, para que o aluno, ele tenha a oportunidade de conhecer as realidades de uma congregação, as atividades e também desenvolver seus dons. para que, assim, a gente possa identificar o seu potencial e também a gente possa identificar possíveis lacunas, né? Para suprirmos isso. Então, já desde o primeiro ano, o aluno, ele tem essa oportunidade. E, assim, mediante alguns trabalhos que eles realizam, tudo na parte prática, realmente, sob a supervisão do seu pastor. Então, ele chega no seminário, ele vai ter uma congregação ali, ele vai ter um pastor. No segundo ano, se ele quiser continuar com aquela congregação, ele pode. No terceiro também, mas no quarto a gente vai escolher outra para ele. Para ele ter essa diversidade. Diversidade, né? De locais, né? E a intenção é essa, que os pastores, eles sejam os pastores da congregação e vejam nos alunos aquele que é, ao mesmo tempo, aluno do seminário, está num processo de formação, mas ele não deixa de ser membro. Então, ele precisa de um pastor. Todos nós precisamos ser pastoreados. É verdade. Todos nós. Isso é importante, né? A gente vai para um rápido intervalo, pastor Leonidio, e nós vamos falar mais sobre esse trabalho bonito, né? Do pré-estágio em teologia. Até para quem aqui da região frequenta uma das nossas igrejas, né? Seria legal você dar um apoio aí para esse trabalho dos estudantes de teologia, né? Eles sempre precisam, estão longe de casa, precisam de um carinho especial, um apoio, um acolhimento, e os pastores aqui da região também. Vamos conhecer mais desse bonito trabalho do seminário e dos alunos, né? Para que a gente possa ver o reino de Deus crescer entre nós. Então, pastor Leonidio, continua com a gente para falar sobre esse trabalho do pré-estágio em teologia. Nós contamos com a sua presença na volta do intervalo. Muito bem, voltamos para falar sobre o trabalho de um professor de teologia prática, de um professor de seminário com o pastor Leonidio Guerr. Pastor Leonidio, a gente estava falando sobre esse trabalho bonito dos alunos fora do ambiente acadêmico, que é lá na congregação aqui da região do Seminário Concórdia, né? Certo. Como que uma congregação faz para participar desse programa, né? Nós temos muitas congregações aqui ao redor, né? O que é necessário para ela receber um pré-estagiário do quarto ano, que é aquele que pode fazer pregações, realizar cultos, sob a supervisão de um pastor local? Bom, em primeiro lugar, a gente destaca a importância do envolvimento das congregações, né? Então, as congregações, elas são fundamentais nesse processo formativo, tanto que sem elas a gente não teria como realmente desenvolver essas habilidades dos alunos. É verdade. E a gente espera sempre que as congregações estejam motivadas a recebê-los para que assim essa parceria seja concluída, né? Sempre, evidentemente, com o aval, com o apoio, com a orientação do pastor local. Então, a congregação que deseja, o pastor que deseja, entre em contato com o Seminário Concórdia, porque a única coisa que nós queremos é que a congregação esteja disposta a acolher o aluno, né? Então, a partir do momento que uma congregação está disposta e ela gostaria de participar, né? E de ser também uma congregação parceira que vai, assim, acolher e que vai dar oportunidades para o aluno, é só entrar em contato. Nesse primeiro ano, a gente sempre pede algum tipo de investimento. O investimento é que a congregação possa suprir as passagens de ida e retorno do aluno, para que assim ele possa, também com mais tranquilidade. Até porque muitos alunos, eles vêm de realidades difíceis. Eles têm gastos, né? Com transporte, livros, né? E nós temos no decorrer do curso de teologia, também outros investimentos que os alunos fazem com literatura, também com transporte. Participação em eventos, tem um monte de coisa. Tantas coisas. Agora, a congregação que deseja o pastor é só entrar em contato, porque à medida do possível, nós estamos concedendo esse aluno, né? E, na verdade, para o pré-estágio em si, aqueles alunos do quarto ano, a gente sempre procura, como eu disse, colocar em dupla, para que também o do primeiro ano já comece a ser envolvido naquela congregação, né? Quando ele também comece a perceber o trabalho que o aguarda e que ele tenha esse suporte do aluno do quarto ano, que é o irmão mais velho. Sim. E assim eles vão interagindo. Eu acho que é importante lembrar, né, para as congregações que não é só ver no estudante aquele que vai ajudar no trabalho, né? Porque tem que ver também que ele é uma ovelha, né? Às vezes, eu sinto que algumas congregações, alguns locais veem o estudante como, ah, o cara vai vir aqui, vai dar o culto, né? Sim. Mas é importante ter esse recolhimento, até em coisas simples como não só bancar passagem, né? Sim. Imagino, mas também o horário de refeição no seminário termina cedo no domingo, né? Então, se o rapaz der um culto lá, sei lá, em Novo Hamburgo, até ele pegar o ônibus e chegar no seminário, já foi o horário do almoço. Nossa, é bom lembrar, é bom que as congregações coloquem isso na conta também de alguém levar esse aluno para almoçar, para ele fazer uma visita, ou então lembrar que ele vai chegar no seminário e já não vai ter almoço, né? Sim. É importante isso, né? Essa sensibilidade, né, é importante. Até a gente no Ministério Pastoral, nós temos a nossa família na congregação. Então, esse acolhimento, essa sensibilidade, esse olhar carinhoso, né, esse abraço, isso é muito importante, especialmente para o aluno, porque isso pode, inclusive, fazer a diferença. Ah, com certeza. Fazer a diferença também na forma como ele vê o trabalho, né, porque se ele se sente acolhido, se as pessoas estão interessadas no bem-estar dele, se as pessoas não estão apenas querendo que ele seja, vamos supor, uma mão de obra barata, né, ele percebe. E assim ele vai levar essa imagem com ele. Agora, a partir também do momento que a congregação compreende isso, acolhe, ele faz dali a sua família, né? E é tão importante a gente dar esse apoio, porque eles estão numa situação especial, né, distantes realmente de sua mãe, pai, irmãos, às vezes de cultura diferente, como é importante, e pode, eventualmente, por que não, ele ser um pastor que volte para essa congregação, que ele fez o pré-estágio. Um dia, né, lá no futuro, ele é chamado, né? A gente tem, digamos assim, relatos de pessoas que fizeram o seu pré-estágio, ou o seu estágio, e assim se sentiram tão bem, que gostariam de retribuí-lo, inclusive, de retribuir aquilo que eles vivenciaram ali, né? É verdade. Então, é importante a gente fazer isso, né? Olhar para eles como nossos filhos, né? É verdade. Como aqueles que precisam de nós. E, obviamente, essa parte que é da pastoral, da parte do aluno, o pastor também estará ali, junto com ele, conduzindo, coordenando, e nós, no seminário, daremos esse suporte para ele, esse apoio. Pastor Leonidio, o seminário prepara o estudante para ser pastor, e especialmente na teologia prática, nós temos duas disciplinas importantes, né? Que é aconselhamento pastoral, ministério pastoral. E tem uma terceira de uma outra área, mas ainda na teologia prática, que é a missiologia, ou a missão em si, né? Sim. Dentro do aconselhamento pastoral, né? Quais são os pré-requisitos básicos, assim, de um pastor que sabe aconselhar? O que o senhor diria? Bom, na questão do aconselhamento, o pastor, ele precisa sempre ter esse olhar de compaixão. Toda técnica, toda parte acadêmica, tudo aquilo que ele pode ter de conhecimento, se esvai, ou se torna inócuo, sem sentido, se ele não tem a compaixão pelas pessoas. Ele precisa amar, gostar, respeitar a pessoa, o indivíduo, na sua situação, evitar julgamentos. Ele precisa realmente ter essa compaixão, esse amor e esse acolhimento. E daí nós lembramos do que Cristo, né, sempre fez. Independentemente da situação, né, ele estava ali, junto, né, mostrando solícito e estando sempre pronto a auxiliar nas diversas demandas das pessoas. Mesmo quando a gente tem que dar, entre aspas, assim, um puxão de orelha, é sempre a finalidade ao amor e à misericórdia, então? Sempre. Se a gente não partir desse princípio, então nós estamos iniciando errado, né? Porque a pregação da lei, seja ela no púlpito, ou seja, no aconselhamento pastoral, que seja, digamos, com um indivíduo ou com uma família, ela sempre terá o objetivo de salvar, de perdoar, né? Por mais dura que seja, por mais complexa que seja a situação, sempre visando a salvação, sempre visando o todo da pessoa. É o que o Walter fala, né, no livro Leia Evangelho, o fim, o último da lei é apontar para Cristo, né? Você mostra o pecado, mas o objetivo, na verdade, é mostrar a graça e a misericórdia de Deus, né? É, e no aconselhamento, eu tenho como princípio, assim, é uma pregação personalizada. É verdade. O púlpito é a pregação pública geral e o aconselhamento é ali no alvo, né? É, você é dar aquela comida na boca, sabe como? Você está ali diante daquela situação, então ali você também, como conselheiro, né, você vai fazer uso da palavra de Deus, né, sempre na pregação de lei e evangelho. Não tem, digamos assim, outra forma de você abordar isso. No meu entendimento, por várias formas de técnicas, né, e até mesmo a própria psicologia ou psicanálise, elas são ferramentas úteis, importantes, mas elas têm o seu lugar. E elas não podem ser, digamos, a primazia. A primazia sempre é da palavra de Deus, o primeiro lugar. Sempre é a compulsão, a absolvição, a evangelha. É, esse é o nosso, digamos assim, o nosso ponto, né, e esse é o nosso diferencial, porque ao invés de você focar o ser humano no sentido de que ele vai produzir a solução ou que a solução esteja por aqui, né, você usa as suas ferramentas, as suas técnicas, que seja, e a gente no aconselhamento pastoral orienta e diz várias técnicas para que os alunos tenham como utilizar, mas nunca esquecendo aquele princípio de amar, ter compaixão à pessoa, né, e assim também fazer dali o seu púlpito, né, o seu anúncio da lei e do evangelho. Por que que algumas pessoas evitam falar com o pastor assim? É muito comum ter casos em que, por exemplo, um casal decide se separar e nem sequer foram falar com o pastor. O que que acontece na mente, talvez, das pessoas que têm essa resistência de pedir um aconselhamento? Existe o caso da resistência, né, quando tem a resistência, é porque, no meu entendimento, essas pessoas não querem passar uma imagem ruim. Tem vergonha, então, de expor um problema para o pastor. É, tem vergonha de expor, tem vergonha e tem receio de, digamos assim, de manifestar as suas angústias, né, as suas decepções. Elas associam isso como algo extremamente pejorativo, negativo, como se a fé cristã fosse só de vitórias, né? Sim, só de imagens bonitas. Só de imagens bonitas. Então, ah, mas o que vão pensar de mim? O que que, agora as pessoas vão me olhar e tal? E, na verdade, quem tem o receio, muitas vezes tem isso. Outras vezes, é por falta de orientação. Elas não conseguem, porque não foram orientadas, a perceber que o pastor... O pastor é um conselheiro. É um conselheiro. Na verdade, é um cuidador. O cura d'almas, que é a definição que nós usamos, esse cura d'almas, esse cura, é o cuidar. É verdade. Então, nós somos cuidadores. Então, às vezes, a pessoa não entendeu direito, né, talvez porque não houve uma orientação nesse sentido e, às vezes, porque houve a orientação e ela não compreendeu. Mas existem vários pontos que nós poderíamos abordar assim do que levam a pessoa a não fazer. Também tem o lado, não, eu sou o dono da minha própria vida e eu vou resolver. Mas, em suma, um pastor, então, é um conselheiro. Aliás, esse é o tema para o nosso próximo programa, né? A gente falou aqui um pouco do trabalho de um pastor, professor de teologia prática. Vocês viram, então, que além das aulas, tem todo o acompanhamento dos alunos e o acompanhamento também do que os alunos fazem nas congregações, como uma parte de um pré-estágio, né? Mas o pastor Leonid vai continuar com a gente para falar sobre aconselhamento pastoral, que vai ser o tema de um programa no futuro. Você fique aí atento às nossas redes sociais, ao site da Ubra TV, que aparece tudo aí na tela para você. E aí fique aguardando o próximo programa sobre aconselhamento pastoral. Enquanto isso, você pode ir enviando suas perguntas para o nosso e-mail sobre o que faz um pastor, qual conselho você gostaria de receber e assim por diante, que nós vamos também trabalhar com seus questionamentos. Deus abençoe todos vocês. Na volta do intervalo, nós temos com o pastor Max o momento de devoção, leitura bíblica e oração. Até a próxima! Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso momento dominical de fé e reflexão aqui na Ubra TV, o programa Toque de Vida. Eu sou o pastor Max, da Pastoral da Ubra, e para mim é um privilégio entrar na tua casa, te encontrar no teu trabalho, ou ser a tua companhia por onde estiveres. Em nosso encontro de hoje, falaremos sobre o amor de Deus, que vindo até nós através de Jesus, muda nossas vidas e nos transforma em instrumentos deste mesmo amor na vida das outras pessoas. Fique com a gente! O que posso fazer para ajudar meu irmão É simplesmente dar a mão É ajudar Servindo com amor É simplesmente, simplesmente sorrir É simplesmente, simplesmente ouvir É simplesmente, simplesmente cantar É simplesmente, simplesmente amar Quero servir Fazer o meu melhor E assim viver E assim viver E assim viver Feliz por ajudar Feliz por ajudar É simplesmente, simplesmente sorrir É simplesmente, simplesmente ouvir É simplesmente, simplesmente cantar É simplesmente, simplesmente amar Sorrir É simplesmente, simplesmente sorrir Amar 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 É simplesmente, simplesmente amor Amar Legenda Adriana Zanotto 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 Este é o amor que funciona Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto